Eu sou Pedro Nietzsche, arquiteto de São Paulo, do Brasil. Em vez de a gente mostrar nossos projetos, a gente resolveu mostrar a nossa cidade, que é onde as coisas acontecem, né? E a gente acha que arquitetura é um acontecimento. Então está tudo acontecendo ali e a gente está participando através dos nossos projetos. Dá pra ver que a cidade não tem fim, que a cidade é uma sobreposição de vários meiros e várias construções que vão se sobrepondo umas às outras. A cidade toda é feita de concreto, ela recebe muita chuva, então é uma cidade meio lavada, meio acinzentada. E é uma cidade onde essa sobreposição de construção realmente impressiona e a gente vê que ela está sempre se reconstruindo e se sobrepondo. E está tudo acontecendo em todos os lugares, em todos os cantos. Você vê a presença humana em todos os milímetros da cidade. E isso é muito intenso e é muito enriquecedor para a arquitetura.